Marca da Perver, que já iniciou um Itaparic Bike. Com certeza, François. Nós fizemos uma pedaladinha light hoje, para o pessoal se entrosar. Teve um pequeno número de pessoas, mas é assim mesmo. É o início, as pessoas ainda estão adquirindo os acessórios, as bicicletas e tal. Mas, com certeza, vai ser um grande grupo de bicicletas aqui da Bahia. Você criou um grupo no Zap, para poder informar as pessoas. Como é que você faz para entrar nesse grupo? Bom, a princípio, se você não conhece ninguém que faça parte do grupo, você pode passar lá no departamento de esportes, lá no alto, e procurar qualquer um dos funcionários, que eles vão anotar o seu telefone e a gente vai colocar no grupo de bike do WhatsApp. O que foi o passeio de hoje? Pode falar, porque as pessoas têm ideia do tipo de organização? Sim. Como foi uma coisa light, nós fizemos um pequeno roteiro, que saiu aqui da frente do Forte. Passamos pelo Jardim dos Veranistas, subimos sete portas, fomos até a Moreiras e retornamos, rua direta, descemos novamente até o Forte. Então, foi uma coisinha bem light mesmo, realmente, só para o pessoal se ambientar e ir se acostumando com a pedalada. Parabéns por esta iniciativa, espero que vai fazer sucesso e vai levar, como você falou na primeira entrevista, a fechar as ciclovias na cidade, acrescentar, na verdade. Sim, com certeza. No futuro, bem próximo, acredito que nós conseguiremos fechar a cidade toda entre ciclovias e esperamos vocês também participando do clube, ok? Combinado, Marco. Obrigado, pessoal. Tchau.